A musiquinha do Rodinei é muito boa Fala galera, saudações rubro-negras Isso aqui é Flamengo Bom dia pra quem não dormiu como eu Dormiu, pregou duas horinhas de sono Na verdade, pregou os olhos duas horinhas Mas eu quero agradecer o carinho ontem comigo lá No Maracanã, foi muito legal o contato com a galera E acordamos hoje Totalmente abraçado com a bandeira rubro-negra Muito feliz com o Flamengo Hoje a gente vai estar falando sobre algumas coisas ridículas Da internet, declarações ridículas de jornalistas Jornalistas, bairristas Totalmente parciais A gente acompanha uma diferença Daquilo pessoal e daquilo engraçado Da mídia aqui do Brasil e da mídia imparcial portuguesa E a mídia imparcial portuguesa foi clara em falar o seguinte Na narração portuguesa, eu não vou colocar por questão de copyright aqui A gente teve eles falando que foi lance pra expulsão Aplaudindo, eles pedem inclusive a expulsão Antes da análise do VAR E concordam totalmente Já aqui no Brasil Famosa pela sua falta de imparcialidade E pelo clubismo acima do profissionalismo Chorando pelo mesmo lance Vergonha Vergonha Já falei ontem do próprio Baldasso Que passou de todos os limites também De choro, de vitimismo E que vai deixar de ser jornalista esportivo Ah, pelo amor de Deus Ridículo, ridículo falar isso A gente que tem aí Inclusive a entrada do jogador do Boca Contra o Inter Que o jogador do Boca foi expulso E agora a mesma entrada do Rodinei Eu sinceramente estou muito tranquilo Com relação à vitória do Flamengo Até porque o gol do Pedro foi legal Teve uma falta no pênalti que foi dado pro Inter Antes do pênalti teve uma falta a favor do Flamengo Que não foi dada E detalhe E o pênalti que o Inter teve Que a bola bateu na barriga contra o Bragantino E tudo que o Inter já foi ajudado Esse campeonato todo E que ninguém fala nada Então é uma vergonha O lance da expulsão do Rodinei Foi perfeito A mídia portuguesa Narração portuguesa Comentarista português Na transmissão Eles todos foram reticentes Todos eles deram certeza Que era lance para expulsão Lance para expulsão Tá certo? Bem, eu separei aqui Algumas coisas para a gente comentar O nosso membro aí do canal Inclusive eu retuitei ele Ele colocou Se o Colorado insiste Darío Higuchi Se o Colorado insiste em dizer Que é gigante Tem que agir como tal Sério que estão reclamando Da entrada do Rodinei No Felipe Luiz Sério que o dirigente Falou que não sabia Se o Fla Tinha a maior torcida Do país Sério que acha Que o clube Que bateu de frente Com a CBF O ano todo Agora está sendo ajudado Ele ainda fala assim Sem contar Do jogo contra o Vasco Onde se tornaram vítimas Esse dirigente Do Internacional Falou tanta besteira Na coletiva Que eu pensei Que estava ouvindo O Itaí Machado Com sotaque diferente E Darío Vou te falar Lá no estádio Eles ficavam chamando O Klaus De cagão Mandando o goleiro Na O Danilo Reserva Xingar E criticar E atacar A arbitragem Os jogadores Reserva do Inter Chorando Esperneando Falando um monte De besteira Aí a gente tem aqui O Wagner Martins Jornalista E empresário Lá do Sul O cara tem 47 mil seguidores No Twitter O cara pegou E falou o seguinte O Flamengo Não tem culpa De ser grande Gigante Quando começa Elogiando A gente já sabe Ainda mais Vindo de lá Mas não precisa Depender Dessa pressão Suja Para ser campeão Investe pesado E também seria Justo o Canepo Mas sem roubo É mais legal Abraço Rapaz Eu tenho nojo De ler alguma coisa Escrita para uma pessoa Que fala desse jeito Uma pessoa que É totalmente parcial Mas Cara Nem eu Que tenho Um jornalismo Aqui Clubista A gente fala De Flamengo Apenas A gente se dirige Ao torcedor do Flamengo Nem eu Quando eu vejo Que o Flamengo Foi prejudicado Eu falo Eu de arbitragem Falar em roubo Falar em roubo Vergonha de você Vergonha alheia Nojo Vocês não sabem Vocês não tem esportividade Aí ele fala ainda Wagner Martins Eu avisei Há mais de 30 dias Pressão dos jogadores Do técnico Da direção do Flamengo De influenciadores Chupa que é de uva Meu irmão Tá difícil Ganha seguidor Para você brigar De bater de frente Com a gente Não tá gostando não Tá atrapalhando Tá te deixando chatear Tá tiste Fica tiste não Aí ele fala Estamos isolados Aqui no canto do sul Que continuem Que continuem Problema de vocês Inter foi afanado No Maracanã Árbitro bunda mole Olha como eles falam Klaus provou Que é mais um Mais um Que tem medo Da pressão Que faz o Flamengo Chupa que é de uva E o Flamengo Tem que entender Que não tem nada ganho Os jogadores Tem que entender Que não tem nada ganho Entrar com Sangue nos olhos Com a faca Faca nos dentes Coração na ponta Da chuteira Não tem nada ganho O Flamengo não ganhou nada Nossa comemoração É com relação A subir a liderança E ter ganho do Inter E agora a gente Ter chance de jogar Por uma vitória Para ser campeão Né Não adianta Achar que tem que comemorar Não Não tem nada Para ser comemorado O Flamengo precisa vencer Tem um tabu Que não vence São Paulo Há um tempão Lá no Morumbi Tem que vencer o São Paulo Para ser campeão Pensar nisso Somente nisso A gente teve Os dirigentes do Inter Reclamando demais Do Flamengo Ter colocado eles Lá em cima No canto Longe Para não Conseguindo reclamar Tão de perto Com a arbitragem Tudo mais Que o Flamengo Colocou eles Mal posicionados Lá em cima Então Colocou sim Colocou Eu vi onde vocês estavam Inclusive no segundo tempo Eu fiquei ali embaixo De vocês Ouvindo vocês xingarem O árbitro Falarem um monte de atrocidade Mas o Diogo Lemos Que é do Conselho Do Futebol do Flamengo Ele respondeu vocês Ele falou aqui Reciprocidade Em que há uma troca Em que há uma troca de coisa Por outra coisa idêntica Em que há correspondência Regra de ouro Não faça com os outros O que não gostaria Que fizessem com você O resto é choro Mimimi Não ganhamos nada ainda Mas seguimos forte Vamos Flamengo Então O que ele está falando É reciprocidade Porque o Flamengo Foi maltratado também Lá no Sul O Flamengo foi maltratado Eles aqui não foram nem maltratados Eles ficaram distantes O Flamengo escolheu Um lugarzinho especial Para eles Lá na arquibancada Reclama lá de cima O chorão E aí É o que a gente fala O Marcos Braz Mandaram até A polícia O choque Mandaram para a polícia O choque Tirarem o Marcos Braz Lá do Do túnel No jogo contra o Inter Lá no 2x2 Eles fizeram uma covardia Com a gente lá Com os nossos dirigentes E aí é reciprocidade Reciprocidade Tá Trata mal lá Aqui O tratamento é Diferenciado também O Marcos Braz Olha Botou para É isso mesmo Arrepiou Arrebentou Tem que fazer isso mesmo Pau neles Gostam muito De falar besteira Gostam muito De falar besteira Vento que venta lá Vento que venta cá Tá certo É E aí a gente chegou aqui agora O nosso Momento polêmico Porque A gente teve aí A declaração Né Do 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 empresário E o agropecuário Vou injetar dinheiro No São Paulo Para o Inter ser campeão O Elosmar Mais De chefe Depois da derrota Perdeu O Flamengo Ele passou a torcer Para o São Paulo Você vê como eles mudam De time rápido Né E aí Eles precisam ganhar Do Corinthians Na quinta-feira E aí torcer ainda Para o Flamengo Não vencer O São Paulo E aí ele falou Isso Vou injetar dinheiro No São Paulo Para a gente ser campeão Vou estudar com a minha Parte jurídica Como proceder Nessa segunda-feira Vai ser 1x0 Para a gente Contra o Corinthians Afirmou É Vou falar E Que nem aquela Que nem aquela história Tem de fazer a entrega No Rio de Janeiro E sei que vou ser roubado Mas tem que ir lá É Que vergonha O cara falando Muita besteira Um cara que Era para ser Um empresário Conceituado Mas infelizmente E aí Muita gente Perguntou Cara De onde é que Vem tanto dinheiro Por que esse cara Está gastando dinheiro Para pagar um milhão Para o Rodinei Fazer o que fez E de onde é que Vem tanto dinheiro Desse cara O que está acontecendo E aí Me mandaram A matéria Do antagonista Aqui Falando que A JBS Pagou 17.8 milhões Ao Elusmar Maggi Olha a matéria Aí a gente Fica avaliando O Inter Que é dar Mala branca Ao São Paulo Um dinheiro Que a gente Não sabe a procedência Que é dar Mala branca Ao São Paulo Para o São Paulo Vencer o Flamengo Agindo na surdina Na surdina Mas a gente Está de olho Seu Elusmar A gente está de olho E olha A gente vai ficar de olho Até o fim Meu irmão Essa matéria Essa matéria Aqui No relatório De inteligência Financeira Do COAF Sobre a JBS Vocês lembram Dessa situação Da JBS O cara está envolvido Nessa situação Da JBS É matéria Para todo lado Sobre isso Tá Revelado Por Veja Pela revista Veja E também Obtido Por O Antagonista Ao alerta Sobre o repasse De 17,8 milhões Da empresa Dos irmãos Batista Para o Elusmar Maggi Chefe Primo Do ministro Blairo Maggi A gente Não está aqui Para julgar Ninguém Para julgar Ninguém São matérias Que a gente Encontra Na internet Que a gente Fica No Google Você coloca O nome dele Coloca JBS A gente Viu uma série De matérias E é um cara Que está injetando Dinheiro Para oferecer Ao time Que enfrenta O Flamengo Olha da onde É essa situação O cara está Pegando o dinheiro Dele E a gente Vai ficar de olho A gente vai ficar ligado O cara pegando O dinheiro dele Para ir lá Nos times Contra o Flamengo Isso é uma vergonha Isso é um absurdo Ele que ficasse quieto No canto dele Ele está se escondo E aí a gente vê Onde está Tudo isso acontecendo Ah mas isso é Mala branca Pode Mas eu acho Isso um absurdo Uma pouca vergonha E a gente está ligado E vamos ganhar O São Paulo Assim mesmo Tá Está rasgando dinheiro Rasgando dinheiro Vamos ficar de olho Vamos ficar de olho A gente tem aí Os jogadores do Flamengo Como Gabigol Diego Ribas E Rodrigo Caio Felipe Luiz Com a entrada do Rodinei Criminosa Que era para ser expulso mesmo A gente tem alguns jogadores Se queixando De dores De problemas físicos E inclusive A gente traz uma informação Eu passei ontem no pós-jogo O Gabigol E o Arrascaí O Arrascaí Também é um que está jogando No sacrifício Segundo o Rogério Senne Está jogando no sacrifício E a gente tem Uma informação aqui Que a gente passou ontem Exclusiva para vocês Que alguns jogadores Estão inclusive Indo no Villa de Mall Lá numa clínica nova A gente não falou antes do jogo Seguramos essa situação Estão fazendo um tratamento Intensivo Saem do Ninho E de noite Fazem o tratamento lá Na clínica parceira Do Tanuri O Gabigol O Arrascaí Inclusive tiveram fotos Essa semana Que a gente publicou Nas nossas redes Fotos deles saindo Dessa situação Lá no Villa de Mall Então eles estão se queixando E aí Olha só o que o Senne falou Rodrigo Caio Sentiu um probleminha No tornozelo O Gabriel Mal-estar Veio falar comigo Que preferia sair Porque não estava Se sentindo tão bem E o Diego Sentiu um pouquinho A posterior Foram alterações Mais por algum cansaço Flamengo informou Que o Gabriel Barbosa Sentiu um mal-estar Rodrigo Caio Dores no tornozelo direito Diego Ribas Na posterior direita Os três serão reavaliados Na segunda-feira Tá certo? E aí o Senne Também falou Do Arrascaeta Que a gente falou Do tratamento Que tem feito Intensivo e tal Que o Arrascaeta Tem jogado No sacrifício É A gente também Não pode Esquecer De falar Para os amigos Vascaínos Aqui do Rio de Janeiro Acreditem meus amigos Acreditem Vocês tem que ganhar De quanto? De 12 gols De diferença Para se garantir Na Série A Mas vocês tem que acreditar É possível Coloca aí Eu acredito Né Quem sabe Vocês não consigam vencer Por 12 gols De diferença Mas que tristeza Né rapaz Que tristeza Imagina Flamengo campeão Né Com chances grandes De ser campeão 62% de chance De ser campeão E o Vasco e Botafogo Caindo para a segunda divisão É muito triste O futebol É triste Para o futebol do Rio É triste Só teremos um clássico No Brasileirão Desse ano 2021 Um clássico Muitos rubro-negros Comentando Dia perfeito Vitória do Flamengo Contra o Inter E o Vasco Rebaixado É O O PVC Vocês sabem que eu Costumo ler Alguns Comentaristas O PVC Falou que o Flamengo Venceu o Internacional Porque tem melhor time Brasileiro Se decidirá Na quinta-feira Expulsão Onde Rodinei Pesou Mas o Flamengo Tem um elenco Avassalador Que faz A diferença Pesou E foi justa Qualquer árbitro Avaliando aquilo ali No VAR Daria o vermelho Então é isso Galera Muito obrigado Você que está aqui Com a gente até agora Eu convido você A se inscrever Aqui embaixo No canal Acionar a notificação Sininho Deixar aquele like Maroto no vídeo É muito importante A sua inscrição Conto aí com ela Vocês ajudam Canais independentes Então ajude Um canal independente Do Mengão Isso é muito importante O link também No comentário fixado Do nosso clube de membros E clube VIP Também você ajuda A gente vamos sortear Seis mantos do Flamengo No dia primeiro Nós vamos estar sorteando Assim que o Flamengo Lançar o novo manto Está lançando agora Essa semana E a gente vai estar Fazendo sorteio De seis mantos Ao invés dos sorteios Acontecerem nesses dois meses Nós vamos fazer um só Para seis pessoas No dia primeiro Então participe O link está no comentário fixado Tem também o link Do nosso clube VIP Como eu falei Clube VIP Vou sortear dois Mas aí tem grupo No WhatsApp E tem prêmios Com três e seis meses É só você acompanhar E você escolher O seu plano Eu quero agradecer A você mais uma vez Por estar aqui com a gente Nos dando audiência E também E também claro Lembrar que você tem 5% de desconto Utilizando o cupom PAPA Nas lojas Espaço RubroNigo .com.br Loja.flamengo.com.br Loja.flamengo.com.br Copom PAPA PAPA Na loja.flamengo.com.br Espaço RubroNigo .com.br Galera Tamo junto Cara É Vamos até o final A gente tem aí Que fazer a nossa parte Sem oba-oba E seremos Octa Valeu Tamo junto Saudações RubroNegres Isso aqui é Flamengo Isso aqui é Flamengo Valeu Viva 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 Tô bravo, vai, vai Viva, 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 viva Viva, viva, viva Aí, ó, nem ganha pra vaga Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, viva, viva Viva, 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 viva Vamo, 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 vamo chegar aqui, ó Galera, tá porrada Que parada, limpiu Deixa claro, cadê o maluco, vamo Cadê o maluco, chato, viva, viva Viva, 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 viva Bom, galera, como vocês puderam acompanhar Aí a chegada do Flamengo O ônibus foi abraçado pela Torcida